Essa não é do gato Ah não é? Faltam umas 30 vezes Vai deixar eu cortar uma ponta aqui E fica outra lá em cima Agora trouxe esse para encerrar Não veio sem renda de um produto Não, não veio, tem umas 88, 90 vezes Agora eu vou ter um contato Deu para a gente Uma não vai pegar mais A gente 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 vai pegar mais E vai pegar mais